Salve a todos! Eu vou te fazer um barbrizio. Por que você é moderno? É muito bom! E no reservo, temos um fonte de velho essência. Eu não sei que a membrana foi mudada. Mas há algumas traces de tornevis, sobre as vis que tenham o reservo. Eu já enlevei o reservo, o motor monté sobre a máquina, o nettoyei, o remontei. E se realmente o motor não desmar, eu sorti o motor do châssis. E lá, o ferá o nettoyaje carburador, mudar os membranes. E ver também o echapement, porque ele tia com um pouco de caoutchouc. E o echapement e o caoutchouc, eu não sei se ele desmar. Ele desmaria há dois anos. Eu não sei se há de l'allumagem. Ele estava stockado fora, sob uma bácha. A coroa, aparentemente, foi mudada. Eu tenho mal de acreditar. Mas, talvez, foi mudada. E o motor era, então, tornando e revisado. O que não é o caso. Eu vejo muita água em baixo. E me perguntou se não era quando eles deram água no motor. Porque a água é noira. Eu não acho que ele era propriamente vidangeu. Ele era apenas de água em baixo. Porque ela era muito noira. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como assim, nécessaire de pequenização. Seis que... ... klomb,... Não tem okay, tá? Mas... Embal境 maior. Certo. Então, isso de dono. Está escrito em투as menivas. Eu vou tirar. Entretamente, isso mencionouло. E nem apenas mexicanas. . . . . . . . . Não é o 3,8. Viz de vidro. Não, não tinha nenhum link que tinha sido mudado. O châssis é bem fechado. Vamos colocar um pouco de pate à joint ao reassemblagem. Vamos ver se pode começar assim. Para controlar se essas membranas são mortes ou não. Se isso é morto, eu não vou deixar de montar isso no châssis. Eu vou deixar o motor do châssis para guardar isso. Vamos viz de vidro. Não tem nada. Ele é muito bem bem dentro. Vamos colocar um pouco aqui. Olha lá dentro. É um pouco... Eu vi que isso é um pouco. Isso é de l'essence que tem dois anos. Eu estou com certeza que não tem de corrosão ou de corosão. Para o instante, não vou deixar o carburante. Eu me tente quando o remontar tal que. Mas... Isso não é tão tão tão. Mas... Isso é uma bécanha que nunca foi lavada. A nível do motor. Isso é da crase dos anos 80. Isso é muito difícil. 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 Não tem nada. Isso é muito difícil. E o motor japonês Robin não pode ir em um estado. Porque o motor é mais grande. E o reservoir é mais alto. Mas senão, eu tenho que mudar. Isso é claro. Eu vou deixar isso um pouco secar. Eu vou colocar um pouco de papel. E vou remontar isso no motor. En attendant, eu vou vidanger o motor. E o tempo que isso seque. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. tem outro coisa em baixo, é preciso que isso seja em baixo do filetagem e lá ele estava à ras-la-gueule, mas eu vou colocar em baixo do filetagem e aí Eu acho que tem um caoutchouco dentro disso, é talvez eu que me trompe, mas de memória é um pequeno torique, d'ailleurs, obrigado Parkside de fazer um kit assim, é legal Ele é talvez um pouco pequeno, mas isso suffit Eu vou colocar isso, assim quando eu vou serrer, será bem estanche A pate à joint não é muito séche, mas vamos dizer que ela vai secar quando o motor vai tourner Eu vou colocar de l'essence com um pouco de substituto long Não precisa de muito Eu vou colocar tudo Eu vou colocar tudo Eu vou colocar um pouco de vernis autour do filtrage Então, não precisa de uma vis central para começar a O starter está aqui Não é fácil de acessar, mas isso se faz Vamos ver o que isso dá Então, tem um com certeza Eu vou colocar as quatro Eu vou deixar o Richard, eu vou deixar de fermer como o que o que ele não sobe Se inscreva no canal. 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 uma aqui Eu vou só tirar um pouco Eu gosto muito, é um coisa bem A menos, isso tia Mas então, uma espelha com a bítonia com seu viejo Briggs Eu me trouxe um pouco de água na mão Não tem uma espelha? Não tem um pouco de goupilha? Então, eu vou colocar um pouco de água, para que isso não brilhasse. E um coisa que eu queria ver antes de terminar essa vídeo, é que eu acho que os pieds são pliáveis. Então, eu vou tentar isso. Eu não penso que tem necessidade de enlevar a vis. Eu acho que tem um passo em cima. Você tem apenas necessidade de servir. Você sabia de servir há algum tempo, porque há algumas trações como isso foi utilizado. Por exemplo, eu não sei como isso funciona. Música 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 Olha, olha! Olha, olha, se não é fácil! Ela não tem espaço! E nos podemos limpar ela? Sim. com o que vai se transportar? Ah, genial! Ou seja, quando a gente ronde... Quando eu vou a transportar, eu vou transportar assim. Para o stockagem, ela traz menos de lugar. Eu acho que são os rodos que a usadas. Eu tenho mal a ver qual é a melhor maneira de fazer isso, mas é assim, eu não sei Não tem nada. Faz um momento que isso não serve. Não tem nada. Para despliar, isso é mais embêtoso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isso será tudo sobre essa pequena de bêtonnias uma pequena, acho que não sei quanto litre ela faz mas, ela faz bem dois bros,ha de sessão, voire três é bem, é bem a gente boa E aí eu uma outra A84,72 Né, depois número de fabricação Trente-seis, sete-seis, sete-seis sete-seis dez, cinco e, assim, de verdade, é bem simples de conception é muito solido como você vê o motor, ele faz bem o bolo não tinha nada a fazer e isso foi um pouco entretenido tem um pouco de bêton à direita à esquerda mas quando eu vou usar, será um pouco melhor que isso eu acho que é uma boa a fazer para 100 euros, eu acho que é uma boa a fazer E aí